Por favor. Assim. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso pai, a nosso irmão Jesus, a nosso mestre, ao nosso amigo, por mais uma tarde de estudos na casa de Francisco de Assis, a Arautos de uma nova era. Que possamos, a cada lição, entender que nós somos cheios de defeitos, mas também temos a chance de progredirmos, se for da nossa vontade. Que o nosso irmão, que nós vamos exercitar hoje, aonde quer que ele esteja, nossas vibrações mais sinceras, para que ele já esteja melhor, que ele já esteja entendendo entendendo tudo o que ocorreu com ele, e a gratidão pela aprendizagem que ele nos passa. obrigada, pai amado, que o nosso estudo transcorra na paz, na tranquilidade, como sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos estudar hoje o espírito de Castel Nudar. Nomezinho difícil. Castel Nudari. Nudari. É, Castel Nudari. Exatamente. Castel Nudari. O nome difícil. Castel Nudari. Ai, meu Deus. Rumores. Alguém gostaria de ler? Não. Rumores. Posso ler? Pode ser, então. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castel Nudari faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal-assombrada, etc. Assim, foi a dita casa exorcismada em 1848. Aliás, sem resultado. Pode ser, então. Desculpa. Pode continuar. O proprietário, o proprietário, senhor D, pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Um, seu filho, animado do mesmo desejo ao penetrá-lhe, um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida, vibrerosa, bofetada. Pai, por favor. O papai está conversando, filha, só um minutinho, por favor. Eu quero deixado. E, como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta. Eu quero deixado. A razão esta que o levou a abandonar... Ô, Rui, atende-a aí, Rui, que a gente continua... Desculpa aí, gente. Atende-a aí que a gente continua. Razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foram em profícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís a esse respeito respondeu É um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemos-lo comparecer, mas, a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Quer continuar lendo, Rui? Está sem som. Eu acabei me perdendo aqui, desmarquei a página, olha. Aqui, olha aqui para a tela do computador. Ele. Sim, mas eu perdi a página mesmo, o livro fechou aqui. Ah, está, está, está. A marcação saiu. Ele tem o seu livro arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Este espírito, pergunta, tá? Fui aqui a pergunta. Este espírito é passivo de melhora? Resposta, por que não? Pois não são todos? Este, como os outros? é possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém, a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orar em primeiro lugar e, se eu invocar, de daqui a um mês, vereis a transformação operada. Novamente, orar em primeiro lugar, tá? Novamente invocado, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele, como por outros espíritos, deram resultado saber-se que, hein, olha só quanto tempo nosso irmão estava, hein? Mil seiscentos e oito, habitando aquela casa, assassinaram o irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos, também assassinaram a sua esposa. Seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de oitenta anos, sem que houvesse respondido por estes crimes que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessaram de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Um médium vidente que assistiu a primeira evocação viu no momento que pretendiam forçá-lo a escrever quando sacudiu violentamente o braço do médium. De mendonha, catadura, trajava uma camisa ensanguentada tendo na mão um punhão. Querem comentar alguma coisa? Hein, gente? Esse tendo na mão punhal é que eu não sei nem como eu quero perguntar. É porque é tipo, não é que seja algo imaginário, mas como se dá isso do espirituolo? porque eu entendo ele assumir formas da qual ele já teve vida, essas coisas assim. Sim. Mas eu não entendo a projeção de objetos, assim, porque o objeto é inanimado, né? Ah, sim. Ah, pergunta bem interessante a sua. é bem interessante a sua pergunta, porque nós temos que entender que a matéria espiritual é outra. Ela não guarda relação com a matéria física. A matéria do plano espiritual ela é mais sutil e transformável. Então, por exemplo, por exemplo, para você entender, um trabalhador, ele esteve numa colônia espiritual. Lá na colônia espiritual, ele viu um antigo trabalhador um antigo morador de Uberaba. Essa pessoa desencarnou na época com problemas, alguns problemas no campo mental. Lá no mundo espiritual, desencarnado, na colônia, ele trabalhava num hospital. E na hora que essa pessoa fora do corpo, durante o sono, foi na colônia espiritual, ele viu ele trabalhando, ele falava para os enfermos que estavam ali. O que vocês querem? Aí um dizia, ah, eu quero um ramo de flores. Aí ele materializava o ramo de flores. Ah, eu quero meu livro de receitas. Ele materializava o livro de receitas. ah, eu quero o que vocês quiserem. Ele materializava. Na verdade, ele estava, ele tinha uma forte concentração mental e conseguia formar o que as pessoas pedissem, porque o fluido cósmico universal lá no mundo espiritual é mais maleável. você consegue formatar qualquer objeto que você quiser. Então, você tem um objeto, digamos que esse objeto aqui... Só para eu entender, quando você diz por materializar, você diz só a imagem ou você diz fisicamente? Imagina, imagina o seguinte, eles estão no mundo espiritual, certo? Imagina, que você consiga pegar argila, eu estou usando só, é só para comparar, tá? Você pega argila e pudesse fazer qualquer coisa com argila e a partir daí, essa coisa viraria a coisa em si, imagina, é o que eles fazem. Esse objeto aqui, que é para segurar celular, digamos. Ok? Imagine que ele pega o fluido, esse fluido lá do mundo espiritual, ele cria desse fluido, desse objeto e dá para o enfermo. O que o enfermo vai tocar lá no mundo espiritual vai ser isso aqui. Deu para entender ou não? Então, lá no mundo espiritual, você consegue, você consegue, deixa eu tirar o, só para ver o objeto, com o fundo não dá para ver o objeto. Então, você consegue, no mundo espiritual, formar do fluido código universal qualquer objeto e para quem estiver lá, o objeto vai ter um formato sólido, igual físico. Entendeu isso? Entendi. Eu estou rindo porque eu lembrei da, acho que foi um juiz que ele colocou um fundo falso de livros e caiu no meio de uma audiência e eu fiquei pensando que tem tanta gente fingindo que tem uma prateleira de livros de fundo e você que tem a prateleira de livros põe outro fundo. Eu achei. engraçado. E é livro mesmo. Só para deixar bem claro. Anderson, mais uma... Vai, fala. Fala. Aquilo que tem lá na sede da FEB, lá na 1º de Março, por exemplo, aquelas luvas de braços de cera que tem lá. Aquilo foi uma materialização que eles produziram e colocaram ali, tiveram tipo um molde para provar essa materialização, esse plasma que forma, que chega a ser endurecido. Mas isso daí é verdade. Tem no André Luiz, na Rua Jiquibá, tem vários lugares, mas isso daí não é o que eu estou explicando para ela, não. O que ela está falando é outra coisa. Diferente, não é? É diferente, porque ela está falando por que que o espírito desencarnado está com um punhal e aí entra a questão de que esse punhal é plasmado. Então, e você consegue, por isso que eu expliquei essa, eu dei essa explicação do da capacidade de plasmar. Agora, no caso do nosso irmão ali, é patológico. Ele nem sabe, ele, esse irmão, ele nem sabe que aquele punhal não é o punhal de quando ele está vivo. Ele plasma mentalmente pela força do pensamento, mas não é que ele saiba como fazer isso. Entenderam isso? Da mesma forma, numa reunião mediúnica, o espírito chega, isso aconteceu uma vez e eu fiquei muito impressionado, uma machadada na cabeça. gente, ele tinha uma machadada na cabeça e a gente tirou sem ver, seguindo a orientação do médium vidente. Na verdade, aquela machadada ele tinha recebido alguns séculos atrás. O machado que fez aquilo nele, quando ele era encarnado, nem existe mais. Aquilo ali, ele plasmou pela culpa, pelo ódio. só que para ele é real como era real quando era físico. Esse que é o paradoxo. É plasmado, mas para ele é real. Não é uma fantasia, nuvenzinha, não. Mas aí, por exemplo, numa sessão mediúnica, ele não poderia machucar ninguém com esse poenhal, ainda que ele... Não sei se é uma pergunta idiota, desculpa. Não, não é uma pergunta idiota, ao contrário, é uma pergunta complexa. É uma pergunta muito complexa, porque sim, deixa eu só, Rui, deixa eu só explicar ela rapidinho, essa pergunta. Eu adoro essas perguntas, gente, adoro. Eu sinto falta nos outros estudos de perguntas assim. Eu acho muito importante a pergunta assim. Veja bem, em tese, ele não pode machucar ninguém, porque ele está em outro plano. Por isso que eu gosto da pergunta. Em tese, olha só, em tese, quer dizer, hipoteticamente, ele não pode machucar ninguém, só que, se ele tem um vínculo kármico, uma dívida, um problema com uma pessoa, se essa pessoa tem uma dívida não saudada na sua consciência, ele poderá, como a gente teve agora no atendimento de sábado, a gente foi da paz, e a pessoa, a própria pessoa que a gente estava atendendo, sentia um espírito dando machadada no joelho dela. a própria médium viu, ninguém foi nem ela que viu, e ela viu na hora que a gente estava vibrando, ele ser envolvido pela energia amorosa. Então, ela tem um problema físico de saúde, ela tem um problema físico, a pessoa. Ela tem um problema que ela viu lá o problema que é particular dela, do passado, de outra vida, tudo isso ela viu na reunião. e envolvia aquele espírito. Então, tem um vínculo kármico. Hoje, ela tem uma dificuldade na saúde física, e esse espírito ao qual ela tem dívida, ele não é a causa da doença, mas a ação dele na perna dela, dando machadadas, ajudava a aumentar a crise de dor nela e dificulta, dificultava a rápida recuperação da sua saúde física. Sendo ele tocado, como Kardec falou, através das preces e orações, porque a prece e a oração enchem o ambiente de uma vibração mais sutil. e o espírito, que é um ser humano, ele está enlouquecido de ódio. Ele fica enlouquecido. Quando você enche o ambiente com amor, ele começa a ser um pouco aquilo que ele era quando ele tinha um pouco de razão. E isso é o momento em que ele pode ser convencido pelo mundo espiritual ou por um esclarecedor de que as ações dele estão fora no El Mortuno. Então, o que acontece? Ele pode atingir? Sim. Não vai cortar a perna, não vai fazer o mesmo efeito que um objeto físico faria. Mas, muitos processos obsessivos em que você tem a ação de um espírito que está com raiva, ele muitas vezes usa um instrumento e aquele instrumento repercute no corpo do encarnado como dor, dor de cabeça. Mas isso não acontece com todo mundo a qualquer hora que o espírito quiser. Isso só acontece se há um endividamento, se há uma brecha entre o encarnado e o desencarnado que assim age. Entendeu, Analo? Por isso que eu estou... Viu como é que a tua pergunta não é tão... É uma pergunta que dá pano para a manga. Edson. Não, naquele... Quando você estava falando daquele espírito numa colônia que ele perguntava aos enfermos, eu ali vejo que parece que tem mais de um fenômeno, porque se o espírito pede uma coisa a ele que ele não conhece, como é que ele consegue trazer? Não, ele não traz, ele forma, né? Não, mas até como formar? Como é que ele vai formar uma coisa que ele não conhece? Mas se ele não conhecer, ele não vai conseguir fazer? Não, tudo bem. A não ser que a pessoa que está pedindo, o espírito que está pedindo, conhece. Então, ele se liga com essa imagem do espírito e consegue trazer. É, mas veja bem, é uma colônia de Minas Gerais, é uma colônia de enfermos de Minas Gerais. As pessoas que estão ali não vão pedir coisas complexas. Como eles são da mesma cultura interior de Minas, né? Eu penso, aí é só especulação, que o que essas pessoas simples vão pedir são coisas que eles conhecem, entendeu? É, mas assim, eu acho que se ele não conhece, mas como ele, o que está pedindo, está formando isso, né? Ah, essa minha forma. Aí ele, como você falou, que ele tem uma bagagem, alguma coisa, me lembro do que você falou. Até para ele melhorar os problemas de desencarne dele, que ele desencarnou com problemas na área da psiquiatria, a forma como ele trabalhava também o ajudava, entendeu? assim foi dito no livro. A forma como ele trabalhava, ele ajudava os enfermos e se ajudava. Mas fala, Não, isso que eu estava pensando. Por exemplo, você deu o exemplo aí do apoiador de celular, né? isso já é uma peça que já existe há algum tempo. Então, na colônia atualmente, na colônia, no momento, aí o espírito lá pede, eu quero um apoiador de celular, o outro não conhece, pode não conhecer, como é que fica isso? Ou ele não coloca, não consegue, ou então ele, através do pensamento do outro, ele, né? Na narrativa, porque isso é de um livro, não fala o que que os objetos foram pedidos, só falava como Carnot, é o nome do espírito, Carnot fazia as coisas, entendeu? Eu entendo, eu entendi pela leitura, inclusive meu irmão está lendo esse livro agora, eu entendi pela leitura que é entretenimento, entendeu? É alguma coisa assim para entreter aqueles recém-desencarnados, alegrá-los, entendeu? É uma coisa bem simples, não é nada assim complexo, né? Mas no livro ele não cita que objetos Carnot materializa, materializa não é a palavra, perdão, é forma do fluido cósmico universal para apresentar. Então, eu pensei assim, flores, né? Digamos, flores, coisas assim para entretenimento, né? Mas sim, isso que você falou, se ele não conhecesse... E a pergunta da Ana Lúcia, eu estava lembrando, você vê que só o Espírito, o médio vidente é que viu, então... É verdade. Aquilo não é na nossa matéria, não é na matéria que a gente conhece, senão todo mundo estava vendo, aí era materializado. aí sim, pode haver, como tem, o Espírito lança um vaso em cima do outro, pode, ele transporta, né? É, mas aí é um objeto físico, é um outro fenômeno em que o Espírito pega um objeto físico e faz o aportes, chamado de aportes, que é também muito difícil, muito difícil. Rui, gente, fiquem à vontade para falar, tá? Ei, Anderson, aqui no caso, ele fala aqui que o médio vidente, né? Viu no momento em que ele sacudiu violentamente o braço do médio, ou seja, e o médio sentiu isso. Eu já tinha uma experiência que eu passei no centro espírita e fazia um tratamento, eu ainda frequentava, estava saindo, já estava começando a sair do, do candomblé, quando eu fui ter um tratamento espiritual no Boiuna, que a médio, simplesmente, quando foi tocar em mim, ela simplesmente levou um tipo uma pancada nos peitos que ela bateu na parede, ela estava sentada no banquinho, bateu na parede e desmaiou, os outros médios pararam a reunião, a sessão, e vieram acudir a ela, que ela desmaiou. então, eu fico imaginando que ele teve uma energia, chegou ao ponto de transformar essa energia em ação, que é o caso aqui também, chegou a sacudir o braço do médio, seria a mesma coisa, praticamente. A moça caiu? Caiu. Mas caiu como? Ela simplesmente, eu não sei se ela se assustou, que ela levou a pancada nos peitos, eu senti que ela levou uma pancada nos peitos. Ela levou a pancada nos peitos de quem? Do espírito, que estava... Estava onde? Estava ali, junto ali de mim, do meu lado. Ele estava incorporado ou ele estava no invisível? Ele estava no invisível, porque eu não pressenti ele, eu não pressenti ele, ela viu. Aí, quando ela foi meter a mão para botar a mão, que eu acho que, eu sempre, pelo que a gente estuda, não se coloca a mão na pessoa, não se deve colocar, talvez justamente por esse tipo de acontecimento. Ela simplesmente, ela estava sentada no banquinho, sentada mesmo no banquinho, não muito baixo, mas uma altura razoável, e ela simplesmente, quando ela levou a pancada, o banco saiu com ela e tudo, ela foi, bateu na parede e ficou lá, desmaiou. Nossa Senhora! Aí eu falei, é o que estava carregado, meu amigo. Estava carregado. Mas você vê, essa transição, às vezes, por isso que eu falo, a gente não tem que sair de rápido. Vamos deixar, olha só, vamos deixar bem claro que, como a gente está também no YouTube, isso aí não tem a ver com a religião, não. A religião tem a sua, a gente respeita, a religião, quando trabalha no bem, tem, isso daí tem a ver com você. Você. Deixa a religião lá, eles são nossos irmãos, está tudo certo, tem a ver com você, específico, está entendendo, Rui? tem a ver com você. Agora, esse caso aí é diferente um pouco do que o médium vidente viu, pelo que eu entendi. Vocês me corrigem. Mas tem a ver com o que esse espírito fazia com quem entrava na casa. Sim. Porque quem entrava na casa, ele agredia e a pessoa sentia, por isso a casa era tida como mal-assombrada. e isso que aconteceu contigo foi efeito físico. Contigo não, perdão, com a médium, foi efeito físico. E a questão do toque não se toca na hora de dar passe para evitar desconcentração do assistido e evitar qualquer tipo a expressão popular é rolar um clima, qualquer coisa que não seja pertinente vibratoriamente por parte até mesmo do passista. No entanto... Constrangimento, né? Constrangimento. Constrangimento. No entanto, estudando o magnetismo, a gente vê que esses especialistas dizem que a forma mais eficaz é tocando. É no toque. Mas, no meio espírita, a gente evita isso porque a gente está lidando normalmente com um grupo heterogêneo de trabalhadores e de assistidos. então, a casa espírita não pode controlar tudo. Então, é de bom tom que não haja toque. O toque não será fundamental para a assistência. Não será. Nas condições ideais, estar ali com a mão é melhor do que a distância. Mas, ela traz tanto problema que, na prática, ela acaba sendo contraproducente. Além do que, pode gerar problemas, não só. Digamos que, mesmo que o médium, o passista, esteja bem intencionado, mas a pessoa pode se sentir invadida. Então, isso pode gerar tanto problema, tanto problema, que é melhor esquecer da possibilidade do toque. então, é por isso que não tem o toque. Agora, o que aconteceu contigo é porque foi no Frei Luís, lá, um grande acúmulo de ectoplasma residual, então, lá, é mais passível de ter efeitos físicos. Anderson, não foi no Frei Luís, não, mas a estrutura e o local onde fica esse centro é muito parecido com o do Frei Luís, muito parecido, porque eu já também frequentei o Frei Luís, mas, entendeu? Eu esqueci o nome do local agora, porque eu fui lá só mais cinco vezes, meio contra a mão, eu estava meio, realmente, na época, eu estava com muitos problemas, então, você acaba se esquecendo o nome agora. Não, não importa, não importa. Então, deixa eu... Um outro detalhe, ontem mesmo, eu estava fazendo um tratamento espiritual, que eu estava no médico, as duas médiums que estavam ali, elas colocaram a mão em mim, tudo bem que a gente já conhece as pessoas, sabem, então, eu não me senti constrangido, porque eu já conheço as pessoas e sei o trabalho que eles fazem, inclusive, você vê lá, não falaram, mas eram dois pretos velhos que vieram atender, para você ter uma ideia, como eles mesmo se colocam, então, é um trabalho até de cura, mas eles vieram ali, os dois, veio um, uma médium e depois veio a outra para fazer o tratamento, entendeu? Então, eu entendo, a gente entende, é difícil a gente ficar explicando isso aqui, por exemplo, você está no YouTube, não é bom a gente entrar em detalhes, mas, às vezes, há necessidade desse toque realmente, mas aí, é aquilo que você falou, esse constrangimento, essa colocação de a pessoa se sentir mal, às vezes, porque não está acostumado com isso, dependendo, se for até o sexo oposto, e baixar uma coisa assim, meio abusiva, né? É verdade. Então, o ideal é evitar. Tem locais como esse que você fez, que tem cura, que é inevitável, a pessoa vai tocar. E você está ali no tratamento, tem vários médios e tudo mais, você aceita, né? Mas, no passe, a gente deve evitar realmente o toque por causa dessas razões que a gente contou. O que mais, gente? Ou continuamos lendo? Tem mais coisa aí? É uma das razões que a gente não vê mais, né? Acho que vai ser muito raro o passe de sopro, né? Na verdade, eu acho que o passe... Boa tarde, Jaclin. Eu acho que o passe de sopro, até onde eu sei, tá? Ele nem foi muito trabalhado no meio espírita. nunca foi uma coisa meio... É, mas eu, por exemplo, já vi, já até recebi. É? Não estava preparado, você se assusta, né? Eu nunca vi, né? Eu já vi. A única vez que me assopraram foi minha mãe tirando o cisco do meu olho. Ai, meu Deus. Estamos no espírito de... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Laís que sabe o nome. Fala, Laís, o nome do teu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Espírito de Castel Nodahri. Tá bom. Obrigada. Castel Nodahri. Então, vamos lá. Pergunta a São Luís. Tem de a bondade de nos descrever o gênero de suplício deste espírito? Resposta. É atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo sempre entre os olhos acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e imperdita toda a comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Dois. Haveria um meio de desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Resposta. Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Três. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também de nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Estando em tal situação há dois séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado? Isto é, o tempo pareci-lhe tanto ou menos longo do que quando na Terra? Mais longo. O sono não existe para ele. Então, vamos comentar um pouco disso aí? Chamou a atenção logo lá no começo quando ele diz que porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime. Eu achei interessante porque, mais acima, a gente vê que esse não foi o único crime dele, que ele cometeu esse crime e depois ele viveu uma vida de ruindades. E aí eu fiquei pensando por que que esse é o que condena ele e não algum outro? Deixa eu ver aqui. Ele fala... Ele cometeu dois encarnados. O resto foi... Eu acho que já é no plano espiritual. Ele mata o irmão e a esposa, não é isso? encarnado. Aí, depois, ele vai para o plano espiritual e comete um monte de barbaridade. Eu entendi assim, mas não tenho certeza também, não. Ele já na casa, desencarnado, aprisionado na casa pela sua culpa, pelos seus erros. Sim, é verdade. esse depois da morte me escapou levemente. E veja bem, é sempre bom entender que o linguajar da codificação do céu e inferno dá a entender que alguém fez isso a ele. Alguém o impingiu essa pena. é a consciência dele que faz isso com ele. Mas eu não digo nem com relação a como que alguém tenha feito isso a ele. Mas, por exemplo, digamos que esse mal que ele tenha feito não tenha sido após a morte. Vamos colocar dentro desse exemplo. Digamos que ele tenha matado, sei lá, o irmão, a esposa dentro da casa, mas depois ele continuou vivendo uma vida de esbórnia na rua e matando gente na rua também. O que se daria para essa condenação? É o crime que mais marcou ele? E é por isso que ele... Se ele tivesse feito outros crimes, ficaria difícil a gente saber qual seria o destino dele. A gente pode... Vamos analisar pelo caso dele especificamente. Ele fez dois crimes dentro daquela casa. Viveu até 80 anos e não foi punido. Então, ele viveu muito mais tempo após os crimes sem ter pago na justiça dos homens o que ele fez. Quando ele desencarna, ele fica aprisionado às cenas do mal que ele fez. É uma prisão mental devido a que as leis de Deus, as leis morais, as leis da ética divina estão na nossa consciência. quando a gente burla essa lei de forma grave, a gente fica enfermo, enfermo, espírito fica enfermo. Então, a mesma coisa acontece com muitos, não todos, não todos, mas muitos casos de suicídio, que a pessoa fica repetindo o ato do suicídio e sentindo dor por um longo período. A mesma coisa aconteceu com ele, só que não foi suicídio, foi o assassino. Então, esses mecanismos de dor causadas pela ação da pessoa variam de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. No caso dele, ele ficou aprisionado à casa e aos atos que ele fez, os dois assassinatos dentro da casa. Ele ficou subjugado pela culpa mesmo que ele ache que não tenha culpa. Essa culpa que eu estou falando, gente, é entre aspas, porque não é uma culpa assumida, reconhecida, não há arrependimento. A culpa dá consciência com a lei. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não é uma culpa assim, eu fiz, eu me arrependo. Não, não é nada disso. Ele fez o ato, ele está aprisionado pelo ato que ele fez. Rui? É justamente, isso aí, eu acabei me lembrando daquela bofetada que ele deu numa pessoa lá no início, praticamente. Ela não... Não, não é nada disso. Oi? Não, 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 é que eu estou mexendo aqui, aí entra o YouTube que a gente está gravando ao vivo, aí sai a voz, continua. Então, aí eu estava imaginando aqui uma bofetada e depois lá mais abaixo, quando o São Luís pergunta sobre ele, ele fala do que ele continuou, mesmo depois da morte, jamais cessado de praticar o mal, olha só, provocando vários acidentes ocorreros na casa, na tal casa, ou seja, ele continuou, mesmo depois da morte, tão ruim que ele, que esse espírito era endurecido, ele continuou praticando ações, inclusive, fazia com que ocorresse bastante acidente, né? E eu fico olhando, poxa, a oração, nesse caso, aí tem que ser muita, porque não pode ser pouca, não, porque esse era bem endurecido mesmo, e gostaram de fazer o mal, pelo que diz o texto aqui, né? A declaração aqui do próprio São Luís. É isso? Isso aí. O problema é a gente saber, ou que bom a gente saber, que cedo ou tarde ele vai acordar. Não sabemos quanto tempo dura, porque, como a gente falou, cada caso é um caso, mas a gente sabe que o mal acontece, ele não está na natureza do espírito. Então, cedo ou tarde, o espírito vai se voltar para o bem, para o arrependimento. É intrínseco a natureza dos filhos de Deus, da essência divina. o mal, o ódio, o egoísmo, o apego, o ciúme, são manchas que a gente cria, temporárias, mas temporárias não quer dizer coisa de segundos, podem ser coisa de séculos, mas nós estamos conectados com o divino, como eu dizia o Plotino, o tempo todo. Então, a nossa conexão com o Pai nunca cessa. Nós é que não a percebemos. Essa conexão divina que nós possuímos nos garante a certeza de que, por mais que a gente se afaste, por mais que a gente crie teorias que nos afastem do divino que há em nós, cedo ou tarde, essa criatura de Deus vai se voltar para valores mais nobres. Então, todo mal, ele é, na verdade, uma perda de tempo. Cedo ou tarde, como esse irmão demorou 200 anos para aquele problema, para começar a acordar não resolveu nada ainda. Ele ainda tem muita coisa para reparar, para corrigir, primeiro dentro dele. Por quê? Há uma tendência dele a ser mortal quando contrariado. Então, isso ele não resolveu ainda. Ali, na época de Kardec, ele só foi tocado. A prece não tirou dele quem ele é. a prece não isentou das coisas que ele ainda vai ter que passar pelo mal que ele fez. As expiações que ele, em vida, em próximas encarnações, terá. O fato dele não ter se arrependido em vida levou ele a ficar 200 anos preso perante a própria consciência no lugar. mas isso não é reparação e nem é expiação. A expiação ainda vai vir. Então, a trajetória desse irmão ainda é longa. daí a gente começa a entender por que que o Espírito Superior ele não condena, ele tem compaixão. Ele tenta ajudar essas pessoas. Nós ainda trazemos dentro de nós uma tendência ao revanchismo, à vingança, ao revide, ao desejo de que esse indivíduo se estrepe, que ele realmente sofra. O ser humano ainda traz isso. Mas quando você começa a entender a realidade espiritual, você começa a entender que todo mal já é uma punição. Ah, mas como assim, Anderson? Isso está filosófico demais. Se eu penso mal, faço mal, sou egoísta, indiferente, eu já estou no inferno. Que é um estado íntimo. Uma pessoa que agride, que bate, que mata, que é insensível à dor do outro, ela, em vida encarnada, ela já vive um inferno. Nós ainda temos dificuldade de entender isso. porque céu e inferno é um estado íntimo. O paraíso não tem nada a ver com religião ou com recompensa. O paraíso é um estado íntimo amoroso, equilibrado, pacífico. por isso que na doutrina espírita, a gente retomando a mensagem do Cristo, vai falar fora da caridade não há salvação, fora do amor a Deus, mas não o amor a Deus como uma retórica para ganhar alguma coisa. O amor a Deus transubstanciado no amor à criação de Deus. não adianta eu dizer que amo a Deus se eu odeio quem pensa diferente de mim. Se eu odeio quem torce. Eu tive um conhecido, estava conversando comigo, que um colega nosso que é corintiano, eu, quando conversei com esse corintiano, ele falou eu sou corintiano. Ele era paulista. Não, mas eu sou demais. Mas o cara não parecia. tanto que a esposa dele proibiu ele, o segundo filho, proibiu o segundo filho de ser corintiano. A esposa impôs que o segundo filho ia ser palmeirense. E aí, eu falei, é, mas ele, ele, o corintiano, conversando comigo, eu não via isso. Ele falou aquilo, eu ri, não sei o quê. Ele já saiu da empresa, do local lá que a gente trabalha, eu estava conversando sobre isso com um amigo dele mesmo, que eu só era mero conhecido, amigo dele mesmo, de muito tempo. Inclusive, ele tinha, esse corintiano tinha sido o chefe dele. Chefe, assim, tinha uma posição de chefia. E esse, esse colega que estava conversando comigo? Ele é do Rio de Janeiro, ele é flamenguista. E aí, e aí, esse corintiano falou assim, Ih, teu time vai encontrar com o meu. Vamos passar por cima de vocês. Parece, eu não me lembro direito, eu acho que o jogo foi em São Paulo. E o Flamengo ganhou do Corinthians. E o Flamengo ganhou do Corinthians, acho que foi num sábado. Na segunda-feira, esse flamenguista ligou para ele porque precisava passar os nomes do departamento pessoal. Ele não atendeu o telefone. Ele ligou de manhã, não atendeu. Ligou três vezes de manhã, não atendeu. Ligou à tarde, ele não atendeu. O corintiano, não atendeu. Ligou para o cara que trabalhava com ele, falando, aí está, eu estou ligando, ele não está atendendo. Ah, não sei. Toca de novo. Ligava, ele não atendia. Ele via quem era, não atendia. Na terça-feira, ele não atendeu. Isso ele precisando jogar os troços lá. Na quarta-feira, ele não atendeu, aí ele já fez. Por conta. Sem precisar passar por ele. Na quinta-feira, ele ligou para a casa dele e falou, não vou te atender, teu time ganhou o meu. teu time ganhou o meu. Não vou te atender, não vou falar contigo. Gente, ele ficou uma semana sem atender o telefone do outro. Eu falei, caramba, agora eu entendi por que a esposa dele não deixou ele ser. Por quê? Por quê, gente? Isso é separatismo puro. Você imagina. Só que a pessoa não entende, a pessoa que é assim, ela não entende que isso é um infernão. Entende? Ele ainda está no jardim da infância. Ele ainda está no jardim da infância. Não é? Uma pessoa que até o lado profissional fica uma semana porque o time ganhou, ele disse para mim, o flamenguista, que ele nem se atreveu a encarnar nele. Não se deve chutar cachorro morto, né? É a verdade. Rui? Eu me lembro, faz-me lembrar essa passagem aqui que o pessoal fala daqui a 200 anos, mais ou menos, que ele vinha nessa, esse espírito, ele vinha nessa sandice. A gente tem aquela passagem, Acho que foi há dois mil anos, né? que quando Jesus esteve com Públius Lentulus e falou, você vê como é que até naquela época Jesus falou, quero iniciar, perguntando a Públius Lentulus, você quer iniciar sua redenção, iniciar sua redenção agora ou daqui a mil anos? Você vê que foi uma pergunta bastante... Você vê que não é tão fácil assim você começar a sua redenção. Ele aqui só tinha 200 séculos, né? fazendo maldade e continuou. Agora, imagina se Jesus esteve com Públius Lentulus naquela época e olha que para ele receber a visita de Jesus já era alguma coisa, mas ele por ter passado aquele tempo todo iludido, ele tinha certeza do que ele fazia. Era certo perseguir os cristãos? Você vê como é que é difícil a coisa, não é tão fácil assim. Ah, vamos orar? Sim, melhor do que não orar. Mas não é tão fácil assim. Vai depender muito do espírito que é endurecido. Eu não li esse item. Estou acompanhando agora. Se já li, já li. Não lembro de mais nada, né? Lógico. Mas eu achava interessante era se tocasse a pergunta a São Luís sobre o casal que ele assassinou ali. Entendeu? Qual é a situação desse casal? Porque pode até estar influenciando ele, né? Porque foi uma coisa bárbara, né? Então, pode estar se aproveitando dele, do desequilíbrio dele, mas eu acho que não vai rolar nada sobre isso. Mas eu tinha curiosidade. Se eu sou doutrinador, eu pergunto. vamos ver aqui. Ele vai nos dizer uma coisa no item 3 que é muito importante. Reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. a oração, o ideal da oração é que nós comecemos a entender que a oração é sintonia, é energia. A oração é uma força que emana em direção ao alto, em direção a Deus e que ajuda a ambiência espiritual que você vive e esse mundo sutil é atingido diretamente por essas boas vibrações. Então, a oração nunca é, através do conhecimento espírita, algo piegas, algo chinfrim, algo fanático. A oração é uma é uma é um exercício de sintonia com o que há de melhor no universo. né? E isso traz, então, a quem ora vários benefícios. O problema é que nós somos muito egoístas e pensamos na oração apenas como troca de favor. E isso acaba trazendo uma frustração para quem ora porque a pessoa não quer, ela quer que Deus seja um um gênio da lâmpada em que a pessoa esfrega a lâmpada, fez a oração e logo tem o resultado. E, na verdade, a oração é, sobretudo, um manancial, um recurso que nos põe em contato com Deus e os bons espíritos. No quatro, mostra que a punição a ele foi complicada, complexa, porque ele não vê o tempo passar. Então, para ele, a gente não tem ideia, na verdade, mas o estado íntimo que ele passa lá é muito pior do que o aqui. Agora, vamos para os cinco. Os cinco a gente ainda não viu. A gente já comentou até na reunião passada, ele não vê o sol nascer nem se pôr. É verdade. Não tem começou o dia, terminou o dia. Ele perde a noção de tempo. Perde a noção de tudo. No item cinco, Kardec pergunta, disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dá-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Pergunta interessante. Não. Dê certo. Porquanto isso só se dá com os espíritos atingidos elevadíssimo o grau de adiantamento para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. A gente falou sobre isso foi domingo. Se não me engano, um estudo de domingo do Livro dos Médiuns. Tempo só é relativo para espíritos para espíritos que estão num grau acima do comum. Para a maioria dos espíritos, o tempo acompanha o tempo da Terra. É uma ilusão a gente pensar que nós, e isso é muito comum, essa ilusão no meio espírita, muita gente realmente acha quando desencarna tudo muda. E, na verdade, desde a codificação e depois outras obras mediúnicas e uma série de vivências, de vidência, de desdobramento, mostraram que não, que não existe transição brusca, que o espírito não vira uma alma de outro mundo, um véu branco e vago que vagueia. As pessoas desencarnam e continuam sendo elas mesmas. Daí que os condicionamentos mentais estão ligados ao progresso que esse espírito já alcançou. Ora, se nós estamos aprisionados aqui, neste momento, à questão do tempo, nesse momento são 16 horas e 36 minutos e não temos a mínima ideia, mínima ideia do que vai nos acontecer daqui a quatro horas, gente, quando desencarnar, isso não vai mudar. só começa como diz Hermínio de Miranda no livro A Memória e o Tempo. O tempo só se torna um lugar em que o espírito, o estado de consciência se modifica em duas ocasiões. primeiro, quando ele está em estado sonambúlico, em trânsito, e segundo, quando ele já é um espírito nobre e superior, já desapegado de uma série de conceitos da Terra, coisa que hoje nós ainda estamos, e quando desencarnarmos, também estaremos. então, só espíritos realmente acima da média, que são muito poucos, começam a viver fora do espaço e do tempo. A grande maioria dos espíritos ora em reencarnados, quando desencarnarem, 99,9% dos atuais encarnados sofrerão o processo temporal. temporal. Estarão influenciados pela marca temporal do nosso planeta. Claro que, quanto mais tempo a pessoa está desencarnada e progredindo lá, ela vai milimetricamente avançando na direção de maiores possibilidades, mas é milimétrico. é milimétrico. Então, essa noção, muita gente, isso que Kardec perguntou, esse item 5, não é minha opinião, eu deveria anotar ele para usar ele em vários estudos, porque é direto da codificação e muitas vezes eu já vi pessoas dizendo o contrário, que não existe tempo no mundo espiritual, que não sei o quê, não, é exatamente isso aqui. Só os que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Fora isso, a grande maioria sofre os processos temporais, são presos ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. para sair disso, é preciso espiritualização e não estar desencarnado, que é diferente. É interessante quando a gente acha, eu já li esse livro mais de uma vez, mas é interessante quando você estuda o livro e você acha verdadeiras pérolas. Essa é uma que pode ajudar muito a gente na hora do estudo. a gente deve anotar aí esse item porque ajuda muito a explicar isso às pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de entender que você não muda porque desencarna. Já tive uma vez uma palestra, a pessoa depois vieram me questionar porque eu falei isso, falei algumas coisinhas que eu não vou falar aqui porque as pessoas ficam chocadas e eu percebi que ficam porque elas acham que você desencarnou, então aquilo que você mais gostava na Terra você abre mão tranquilamente. Você virou um não humano. Mas é por causa da influência das religiões antigamente, que você morre e muitas das vezes ou você vira demônio ou vira anjo, não é? É verdade. Essa influência religiosa de séculos, milênios que vem passando por nós. Basta ver como o André Luiz chocou as pessoas quando ele mostrou em nosso lar que eles se alimentavam. Isso gerou, gente, e gera até hoje muita polêmica. Até você explicar que o alimento é energia condensada e que muitos espíritos não têm como absorver energia direta e o próprio André Luiz explica isso no próprio livro Nosso Lar, quando ele fala dos problemas de alimentação em que contrabandeavam alimento do umbral e o ministro lá que dirigia Nosso Lar fechou e trouxe mentores espirituais de planos um pouco melhores para ensinar a população de Nosso Lar a captar energia na respiração. Gente, isso existe no mundo nosso. Chama-se Pranayama. Então, os desencarnados de Nosso Lar, ele não vai falar Pranayama a captação da energia direta são exercícios de respiração e absorção de energia que os hindus chamam de Prana, os chineses chamam de Ki e nós chamamos de fluido cósmico universal. Então, essa captação da energia direta, isso não é algo que no mundo espiritual depende só de técnica, exige também evolução. Então, aqueles que não a possuem precisam absorver a energia de alguma forma. Então, tem o alimento que não guarda nenhuma relação de sabor e gosto e estética que nós temos. é apenas uma forma indireta de absorver essa energia, o espírito que não tem evolução para absorver de forma direta. É só isso. Só que isso gera polêmica, gera polêmica, porque as pessoas acreditam que desencarnou e tu vira um ser diferente. Mas tem que entender esses conceitos. Já está na hora, já passou, André Luiz falou do nosso lar em 1940 e pouco. 39, se não me engano. E tem gente que ainda não entendeu isso. Poxa, de 39 para cá, a pessoa já tinha que ter. Né? E isso nós estamos falando meio espírita, né? Agora você imagina em outro lugar. Porque espírito não tem estômago. não precisa. Espírito não respira. Não precisa. Mundo espiritual, você não precisa respirar, você não tem estômago, você não tem sangue. Tudo isso são órgãos do corpo físico que são necessários para que a gente possa sobreviver. Perispírito, você pode aparentar isso, mas ele não tem função específica. como aqui é vital. Nós precisamos do coração, nós precisamos do ar, nós precisamos do sangue. lá não precisa. Não precisa. Só que você precisa estar energizado. Você precisa estar descondicionado. então, quando o livro da Patrícia, Violeta na Janela, foi lançado, esse livro, ele tem um erro grave, que é não botar nota de rodapé explicativa. um espírito, um romance, um livro de literatura psicografado que queira ajudar as pessoas, não pode só psicografar, lançar informação e não botar nota de rodapé explicando isso que eu estou falando. Você tem que botar nota de rodapé, porque o intuito não é confundir. porque tem um momento lá que a Patrícia, ela, na verdade, eu nunca li esse livro inteiro, tá? Mas eu sei disso, que gerou muita polêmica. Ela ia no banheiro, tinha um banheiro lá no mundo espiritual, e ela ia no banheiro. E aí, na época, o orador, muito conhecido do meu espírito, veio no Arautos e condenou o livro. Ele não era só orador, ele era também o presidente da UZERJ. Na época, era o UZERJ. E ele condenou o livro e citou isso daí. Aí, eu fui comprar o livro para saber, para ler, né? Ele falou que o livro é um absurdo. Como é que o espírito vai no banheiro? Né? Aí, eu fiquei pensando, gente, o espírito vomita. o espírito vomita. Qualquer pessoa que participa de reunião mediúnica vai ver o espírito vomitar. Gente, a mesma energia que vomita pela boca, espíritos que estão mais ou menos, vai sair nas fezes. Mas não é fezes, é energia, é deletéria que está no organismo. Dá para entender. Agora, é claro, poderia ter colocado uma nota de rodapé. poderia? Poderia. Fala isso. André Luiz, nosso lar, diz que ele sentia todas as necessidades fisiológicas. Exatamente. Bem lembrado. Exatamente. Bem lembrado. que é fruto do estado ainda de adaptação dos condicionamentos mentais e do nível evolutivo do espírito. É lógico que um espírito realmente espiritualizado não vai ter nada disso. Isso tudo está primeiro aqui e depois da precariedade vibratória e evolutiva do espírito. primeiro é mental, condicionamento mental. Segundo, é o nível de evolução do espírito que faz com que ele manifeste certos sintomas de forma ainda similar a quando ele estava encarnado. É estranho? Claro que é. Mas é humano. Com o tempo, hoje, esse espírito Patrícia, se ainda estiver no mundo espiritual, ela provavelmente não acontece mais com ela. Porque com o tempo isso vai, o espírito vai se quintensenciando. Esses condicionamentos vão se modificando, vão se desaparecendo. Mas o que acontece? Acontece. O livro não explica isso. Entenderam? O livro deveria explicar com nota de rodapé. Esse é o erro. Mas condenar o livro por si só? Não. Tudo bem que o livro, na época, não sei se você lembra, vendeu mais de um milhão de cópias. E isso assustou. Na época que o livro foi lançado, virou peça nota de teatro. Isso assustou um pouco os espíritas mais tradicionais, porque o livro não trazia nota de rodapé e trazia essas informações desencontradas. Realmente, quem lê e não conhece nada, como aconteceu, foi um livro que teve muita penetração no meio não espírita, o livro fica devendo informação. Realmente, isso aí não tem jeito. A editora deveria pegar o livro, chamar alguém, lado, e botar notas de rodapé explicativas, com o intuito de quê? De informar as pessoas. Eles não fizeram isso na época. Não sei se fizeram depois. Mas, daí, você vir na tribuna condenar o livro, aí já é bem diferente. Jaqueline está dizendo que a médium não é espírita, sim, com certeza. É, porque diferente da Zíbia Gasparetto, que é espiritualista, que era espiritualista, né? E a Vera Lúcia, não, para você ler, eu falo. Diferente da Zíbia, que era espiritualista, a Vera Lúcia é espírita atuante, né? Na casa espírita dela, e na época da Bienal, que ela lançou um outro livro, já tem já uns sete, oito anos, por aí, quando ela esteve aqui no Rio. E eu conversei bastante com ela na época, estava vazio, o estande, porque eu estava esperando um outro autor, aí, e ela falando da atuação dela, né? Como ela recebia as mensagens, de que forma, né? Ali, então, ela tem um trabalho todo na casa espírita dela. Falhou, falhou, nessas informações, né? Caberia até a própria Federação Espírita de São Paulo, até auxiliar também, né? Essas notas... No caso, a editora... É a Petit. É a Petit? É a editora que tinha que fazer, Porque a editora é independente. A editora deveria botar nota de rodapé explicativa, explicando cada coisa. Mas, veja bem, não colocou... a gente até entende, ok, vai fazer o quê? Eu faria isso. Mas, daí, você a condenar, esse que eu acho que é o problema, você condenar, né? Por causa de coisas que a gente está vendo aqui, nessa explicação do céu e inferno, que é gradativo. O espírito, ele começa a ficar fora das influências terrenas, gradualmente. Espírito de terceira ordem sofre as injuções da terra ainda. Ele não é um espírito puro, de elevadíssima condição. Nosso lar é uma colônia de gente como a gente, gente bem... aliás, um espírita dedicado nem vai para o nosso lar, gente. Um espírita que realmente leva a sério o conhecimento espírita, que não tem muita dívida para trás, não vai mais para o nosso lar, não. A não ser como instrutor. você vai para um local melhor. Não estou falando eu ou vocês, eu não estou dizendo quem, eu estou dizendo alguém que leve a sério o alfabeto do amor. Cada um é que sabe se está levando a sério ou não. Mas, em nosso lar, você vai explicar às pessoas que é bolita, que não precisa pegar, você não precisa pegar comida num brown, entendeu? É esse tipo de gente que você vai ser o quê? Alguém que estudou a doutrina espírita a sério? Você acaba sendo um instrutor. Colônias desse tipo, como essa que eu citei no início do estudo, em que esse companheiro, Carnot, ajudava no entretenimento. Pessoas recém-desencarnadas que não sabem nada, a grande maioria das pessoas no mundo não sabem nada. Há gente que sabe alguma coisa, acaba sendo algum tipo de instrutor para eles. Por quê? Porque essas pessoas são zeradas de informação espiritual. E a gente tem muita dificuldade de furar a bolha. A gente fala muito para nós mesmos. É muito difícil. Por isso que eu gosto muito das perguntas da Analu. É muito difícil a gente conseguir conseguir atingir pessoas novas que cheguem sem conhecer. A gente geralmente fala muito, palestras, tem centenas, milhares de palestras, mas quem as assiste? Nós mesmos. E aí o que acontece? A Violeta na janela, eu não me lembro quando foi o livro, ela furou a bolha. Ela furou a bolha. Ela atingiu, ela vendeu, gente, se não me engano, eu devo estar enganado, mas acho que ela vendeu mais de um milhão de exemplares. Isso para um livro no Brasil é algo extraordinário. Brasileiro não lê. Então, muita gente... Ah, mas por que o livro dela furou a bolha? Gente, tinha que ser o livro dos Espíritos. Gente, não é assim. que funciona. É um livro de uma jovem, recém-desencarnada. Era uma época que o Brasil estava lendo muito livro espírita. Surgiram aí dezenas de editoras espíritas nos anos 90. Muitas delas nem eram espíritas. Eram editoras que surgiram na onda de livro psicografado, graças a livro como Violeta na janela. Não sei se você lembra disso, Edson. Edson, lembra disso? Jaqueline? Como tinha? Assim como Violeta, os próprios livros da Zíbia despertaram muita gente para a espiritualidade. Sim, também. Também. Entendeu? E foi uma ajuda muito grande os livros dela. Também. Eu me lembro que o próprio que você citou que condenou também dizia, porque ela dizia que andava de jeans. era mais jovem. Aquela daça de quê? Ela desencarnou, vai botar o quê? Um branco, um véu? Pô, ela andava de jeans. Ela dizia. Anderson, posso falar, gente? Claro. Fica à vontade. E esse livro também despertou, Violetas na Janela, né? Despertou também muita atenção dos jovens, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade. É, ué. Então, todo mundo falava, ah, já leu Violetas na Janela? E por incrível que pareça, eu nunca li. Nunca tive assim vontade de ler. Aliás, eu até iniciei, mas nunca fui até o final. Eu também. não me respondia. Não sei. O livro legal, eu não conseguia até o final. Aí você falou assim na explosão de livro de 90, eu acho que Luiz Sérgio também, né? Luiz Sérgio é anterior, Luiz Sérgio é mais antigo. Ah, tá. Ah, mas o Luiz Sérgio, ele não furou a bolha. O Luiz Sérgio até deve ter furado a bolha, mas eu não sou dessa época. O Luiz Sérgio, as psicografias do Luiz Sérgio, eu nem era espírita e nem, eu era criança, saíam no Jornal dos Esportes, que era um jornal rosinha, no Suplemento Azul. Então, as primeiras mensagens do Luiz Sérgio saíam no Suplemento Azul, que era uma parte espiritualista, do Jornal dos Esportes, nos anos 70, 74, 75. Não, porque eu não guardo muita data, não. Eu sei dos livros, mas as datas... Aí, lá para 77, eles pegaram essas mensagens e fizeram o mundo que eu encontrei. Então, eu acredito que nos anos 70, o Luiz Sérgio tem até furado a bolha. Por aí, gente, as datas podem estar erradas. Se alguém na internet souber as datas com maior precisão, desconte que eu estou falando aqui de memória. Eu era criança nessa época e nem era espírita. Eu sei disso por leitura posterior. eu até me lembro do Jornal dos Esportes, Rosinha. Eu acho que todo mundo que era do Rio deve lembrar, mas esse suplemento azul eu só sei porque o povo falava. E o Luiz Sérgio surge ali, as mensagens dele. Quando ele surge, com a Irene Pacheco, e depois mudou. Veio muitos livros de Luiz Sérgio, mas não era mais a Irene Pacheco. Então, tem uma certa diferença. Os estudiosos dizem que tem uma certa diferença. Tem uma certa diferença. Então, os três primeiros livros são só de mensagem, depois entra psicografia romanciada. Mas ele não conseguiu muito furar a bolha, não. Ele atingia muitos jovens espíritas. Eu era jovem espírita, eu li muito o livro dele. Nossa Mocidade no Arautos, nos anos 80, até usou uma camisa que era a capa do livro Mãos Estendidas. Lembra disso, André? A gente usava uma camisa na Mocidade do Arautos que era a capa do livro Mãos Estendidas do Luiz Sérgio na época. Não sei como é essa capa hoje. mas a gente usava uma estampa na Mocidade do Arautos a priscas eras dos anos 80. Final dos anos 80, veja bem, quero deixar claro, final dos anos 80, a gente usava na Mocidade do Arautos a estampa da camisa Mãos Estendidas do Luiz Sérgio. Enfim, gente, ficamos aqui no item 5. Continuaremos semana que vem a partir do item 6. 6. Alguma pergunta, alguma questão que ficou no ar, alguma coisa que não foi bem esclarecida? Pergunta e agora para a gente poder encerrar. Gente, não estou com uma caneta aqui. Nós vamos para o item 6. Laís, por favor, anote aí que eu estou sem uma caneta aqui. do nosso irmão que assombrava essa região aí da França. Acho que sempre bom lembrar que essa era uma prática que Kardec fazia que hoje a gente não faz. a gente normalmente não fica chamando espíritos para ficar perguntando as coisas. Apesar de que, como a gente pôde ver, não houve só isso. Houve também o auxílio ao irmão. O irmão acabou sendo auxiliado. Mas, hoje em dia, em reunião mediúnica, a gente não fica perguntando detalhes, até porque nós já temos cento e tantos anos, mais de 150 anos de doutrina, já há um acúmulo de material muito grande, a começar pelas obras de Kardec, que nos deram muita informação. Então, hoje a gente já vai direto na assistência. Eventualmente, é claro, a reunião mediúnica acaba sendo também um centro de muita informação, de muito aprendizado, de muito estudo. e, eventualmente, algum autor, alguma pessoa escreve sobre isso, compartilhando suas experiências, e todos crescem com isso. Mais pessoas possam escrever suas experiências em reunião mediúnica, a única forma que a gente tem de pesquisa dentro desse campo. A maioria dos livros que falam de mediunidade apenas compilam informações e não relatam as vivências, o que acaba trazendo um monte de obras iguais, parecidas, repetidas, até mesmo informações equivocadas. Várias obras, um erra, como o outro copia do outro, copia do outro, copia do outro, e ninguém para para ler e questionar. Opa, peraí, entende? Porque é tudo compilado. Eu estou estudando agora, fazendo uma pesquisa sobre centros de força, chakras, e vi isso, vi isso, pretensiosamente fiz a correção lá na nossa apostila e expliquei a confusão que isso causa, inclusive no meio espiritualista. Confusão, mas isso é outro assunto, porque as pessoas repetem e não pesquisam. Se não pesquisa, você não faz aquela dialética de Platão, você não pega a informação e contrapõe ela e questiona para ter uma resposta. Você simplesmente copia e cola, copia e cola e monta o livro, copia e cola e monta o livro. Aí, tem um monte de livro que fala... Você compra três, eles são praticamente idênticos de autores diferentes, porque um, eles vão compilando, 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 e não traz quase informação nenhuma, não. A diferença do diálogo com a sombra é que ele é bastante original também, não é? Todas as obras do Hermínio são pesquisa, diálogo com as sombras, diversidade dos carismas, o que é fenômeno anímico, condomínio espiritual, memória cósmica, nossos filhos são espíritos, alquimia da mente, a memória e o tempo, tudo pesquisado, o homem é pesado, o homem é Hermínio, e eu estou recomendando aí a obra para quem não leu, já que estamos falando de Hermínio, pesquisa espírita do mais alto nível, eu sou Camille Desmoulins, tu leu, Edson? Muito bom, não é? Eu sou Camille Desmoulins. Eu não sei quem eu sou naquela história, mas... Eu acho que eu estava longe de lá, eu acho que eu estava em alguma senzala por aí, por aqui pelo Brasil, mas não tenho certeza de nada. Eu nunca fui, eu nunca tive mesmo em Roma, Roma, eu fujo de Roma. Isso é o que você pensa, ou o que você quer, mas vamos lá, gente, terminamos por aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados neste dia e que possamos fazer deste dia, ó Pai, nosso melhor dia de vida, o dia que a gente perdoa, que a gente ampara, que a gente vibra alegria, fraternidade, amizade e paz. Pai amado, foco da vida, ampara-nos, Senhor, nesse vale de lágrimas. Permitir, ó Pai, que as forças do teu infinito amor, ó Criador dos universos que existem, possam atingir este planeta, atingir as consciências daqueles que dirijam as coletividades, tocando os seus corações para que se tornem mais sensíveis à dor humana, que a violência seja banida deste orbe, que a paz e todos aqueles, Senhor, que conspiram para que a paz seja trazida, nos envolvam nesse instante. Jesus, Gandhi, Martin Luther King, Sérgio Vieira de Mello, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e tantos outros luminários que trabalharam pela paz neste planeta. Que, nesse instante, Senhor, numa corrente de paz possamos vibrar, Senhor, pela Síria, pelo Iêmen, pela Palestina, pela Ucrânia, pela Somália, pelo Afeganistão e por todos os lugares, Senhor, em que hajam pequenos e grandes conflitos, em que a dor, a violência ainda imperam. Pai amado, luz da luz, foco da vida, amor universal, abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Senhor, graças a Deus.